Fiquei firme, fiquei forte, fui fazer folia Ford, fúzio, fabricado, famosa família Fabuloso, fui fatal, foi fenomenal Felicidade, figurante, figura é a fundamental Fima forte, forneceu, faz fornecedora Fuga, plito, flecha, faz a função formatar Furioso, falsidade, forgão, fundo falso Forgueteiro, faz forguete, fofoca, folgado Flecha, fechadura, falado, fervo, favela Fantasia, ficção, faminto, flanela Fatos fascinantes, futuro, fórmula feita Festival, festine, festinha, fogo, foguenta Ferrari, feroz, foi feita, fuga, fascinante MC Will da Baixada fez tudo com F, escuta esse funk MC Lequinho, junto com a Will, fez esse funk MC Will da Baixada é fundamento F, escuta esse funk Fiquei firme, fiquei forte, fui fazer folia Fodfuso, fabricado, famosa família Fabuloso, fui fatal, foi fenomenal Felicidade, figurante, figura é a fundamental Fima forte, forneceu, faz fornecedora Fuga, plito, flecha, faz a função formatar Furioso, falsidade, furga, fundo, falso Fogueteiro, faz foguete, fofoca, folgado Fecha, fechadura, falado, fervo, favela Fantasia, ficção, faminto, fanela Fatos fascinantes, futuro, fórmula feita Festival, festine, festinha, fogo, foguenta Ferrari, feroz, foi feita Ferrari, feroz, foi feita Fuga, fuga, fascinante MC Lequinho, junto com o Will Fez esse funk, vai MC Lequinho, junto com o Will Fez esse funk MC Will da Baixada é fundamento F, escuta esse funk MC Will da Baixada é fundamento F Se ligou? E aí Obrigado.